Bem, no feriado de carnaval foram registrados 1.210 acidentes nas rodovias do país. Foram 1.571 feridos e 91 mortos. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Os atropelamentos de pessoas e colisões frontais foram responsáveis por 68% do total de óbitos. Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram mais da metade dos acidentes fatais.